Agora pode Ó Charles, olha ali como é que é É fácil, ó Eita Vai pela raia, ali pela cordeira da bandeira Não, não tá indo bem? É arregatado É arregatado Se a Bila foi só uma vez, você não aguentou mais É arregatado É quente pra caramba Ó Charles, pode ir daquele jeito lá no começo Não, mas tem uma pra ir sentada e outra que é pra ir esquiando mesmo Não consegue Charles? Aproveita aí que vale pro ursogo